No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas com os olhos rasos de água Um pobre moreno que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um acimo, ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal deste moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordilheira Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande ou já pequeno Para uma casa de sapé Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande ou já pequeno Para uma casa de sapé Tudo porque, só por causa do mundo Som cria pra lá do fim do mundo Em volta de susto Sem 압, não vaiồnace E o menos que, só por causa do mundo Semotta no seu corpo Com dopodção ей Obrigada.